Eu tô que tô com você meu caro amigo torcedor da nossa musical FM Sim FM Pinheiros, a rede Sim, a turma no Facebook acompanhando a gente Agradecida agora no Super Léo, passou o pé sobre a bola, fez o levantamento fechado no campo São Mateus São Mateus São Mateus